Tudo que sei é que você quis partir Eu quis partir você, tirar você de mim Demorei pra esquecer, demorei pra encontrar Um lugar onde você não me machucasse mais Guardei o fogo, porque o tempo é mercúrio O cromo, o tempo é tudo que somos Talvez tivéssemos, teríamos tido, tiveramos filhos Estava lhe ensinando a ler, on the road, coisas desiguais Com você por perto, eu gostava mais de mim Com você por perto, eu gostava mais de mim Com você por perto, eu gostava mais de mim Com você por perto, eu gostava mais de mim Com você por perto, eu gostava mais de mim Só por dizer, só por dizer É que finjo que sei, não me olhe assim Eu sou parte de você, você não é parte de mim Do meu passado, eu gostava mais de mim Com você por perto, eu gostava mais de mim Com você por perto, eu gostava mais de mim Com você por perto, eu gostava mais de mim Com você por perto, eu gostava mais de mim Com você por perto, eu gostava mais de mim Com você por perto, eu gostava mais de mim Eu gostava mais de mim Com você por perto, eu gostava mais de mim Eu gostava mais de mim Eu gostava mais de mim Eu gostava mais de mim